Nas lojas 4girls, roupas masculinas e femininas, com as melhores marcas para atender você, cliente e amigo. Ogoche, patrocinador oficial do Brasileirão Série Zaibe, Leves, marca reconhecida mundialmente com o melhor jeans, a marca feminina que mais vende no Rio de Janeiro, a My Place, com os melhores looks e sempre lançando as principais tendências. Estamos localizados em dois endereços, no Shopping Boulevard em Campos dos Goitacazes e em Cardoso Moreira, delivery em Campos e Cardoso Moreira grátis, enviamos para todo o Brasil, só chamar no direct do Instagram, arrobaloja4girlsboulevard ou no nosso WhatsApp 22997265475, promoção especial para os assinantes do canal Atenção Vascaínos, só falar com nossas vendedoras que veio pelo canal e ganha 15% de desconto na compra toda, isso mesmo, 15% no valor total da compra, aceitamos PIX, parcelamos sua compra em até seis vezes sem juros no cartão de crédito, você de outra cidade paga via link de pagamento, Vascaíno ajuda Vascaíno, acompanhe as novidades em arroba 4girlsboulevard. Salve torcedor Vascaíno, mais um Faísca Taon na área, esse nosso encontro semanal aqui na plataforma Atenção Vascaínos. Hoje, vamos debater o primeiro jogo treino do Vasco, ocorrido no dia de ontem, a vitória por 2x0 contra a equipe do Sindicato dos Jogadores Profissionais do Rio de Janeiro, e também a emocionante vitória do Sub-20 nos pênaltis, foi suado, foi sofrido. Vamos tentar trocar uma ideia aqui sobre como que o Vasco pode ir ainda mais longe nessa Copinha 2022. Se liga aí! E ontem, torcedor Vascaíno, foi dado o pontapé inicial na temporada 2022. Pela primeira vez, mesmo num jogo treino contra a Saferja e o Sindicato dos Jogadores do Rio de Janeiro, o Vasco conseguiu levar a campo os seus primeiros 11. É óbvio que essa equipe está longe de ser a equipe titular do Vasco para o decorrer da temporada. Por exemplo, Thiago Rodrigues, Cangá, Nenê, jogadores aí que tiveram problema com a Covid e se apresentaram depois, não foram titulares na partida de ontem. A equipe que saiu jogando, o Raus, o Everton, que foi contratado para ser titular, a Zaga, o Ulisses e o Anderson Conceição, e na lateral esquerda, o Edmar. No meio de campo, Galarça, Juninho e Vitinho. Na frente, Bruno Nazário, Raniel e Isaac. Se o torcedor prestar atenção, nenhum jogador titular absoluto da temporada passada, e isso é muito bom. Essa limpa geral que o Vasco fez naquele elenco que tanto envergonhou essa camisa aqui que enverga a cruz de Malta, se fazia muito necessário. Dos jogadores que em algum momento disputaram partidas ano passado com essa camisa, apenas o Galarça, que ia terminar como titular e misteriosamente até desapareceu nas duas, três últimas partidas, acabou voltando para o Paraguai. E também o Juninho, que foi rebaixado para o Sub-20. E informação que o Flávio Dias trouxe com as suas fontes aí presentes ao jogo treino, que o Juninho foi um dos destaques. E que bom você ver um jogador igual o Juninho sendo destaque de uma atividade dessa. Aí você, aí do outro lado, deve pensar, pelo amor de Deus, já, uma equipe de sindicato e você comemorando a boa atuação do Juninho. É, pior é se contra uma equipe de sindicato ele não tivesse jogado nada. Aquilo que se ofereceu para jogar, ele acabou jogando no dia de ontem e jogando bem. E eu lembro muito de uma fala que eu disse ano passado, que repercutiu demais. Que o Juninho tinha a possibilidade de ser o protagonista do Vasco no ano de 2022. E acredito muito nisso. Não disse que ele seria. Até porque depende dele. Porque bola, futebol, o trato com ela que é o mais difícil o Juninho tem e tem em excelência. O problema são todo aquele pacote Juninho, pacote MT, que a gente acabou observando no ano passado. E não só o Juninho. Por exemplo, que o Zé Ricardo consiga extrair o melhor do MT, do próprio Laranjeira que acabou entrando no decorrer da partida e fazendo um gol. Vários jogadores aí que o Vasco acabou apostando na sua base e que chegou um determinado momento e estavam todos desacreditados. Então a gente aguarda e espera que o Zé Ricardo, com muito trabalho, consiga fazer sim uma equipe competitiva. Que esses 11 que entraram ontem em campo e as próximas escalações daqui para frente, por exemplo, ninguém tem dúvida que o Thiago Rodrigues vai ser titular. Ninguém tem dúvida que num primeiro momento o Kangá vai ser titular. Que o Nenê também vai entrar nessa equipe. Enfim, vai ser uma equipe muito mais encorpada até o início do estadual, lá no dia 26, contra o Volta Redonda. E a gente espera que, principalmente, seja uma equipe que, a hora que entra em campo, o torcedor, os analistas, todo mundo entenda. Não. Essa equipe realmente está representando muito bem a história e a tradição do clube de regatas Vasco da Gala. Então é isso, torcedor. Esperar agora as atividades aí durante a semana no profissional, para nós termos uma ideia aí como que, no final, vai se tornar uma equipe competitiva. E só mais dois tópicos aqui. O primeiro, o Riquelme, já foi aproveitado na segunda linha. Aquilo que a gente debateu muito e achava que ele poderia ser utilizado. O Edmar, ontem, jogou o tempo todo na lateral esquerda. E o Riquelme, na segunda parte da atividade, foi o lateral esquerdo. E o Léo Matos, que acabou sendo utilizado na zaga. O Léo Matos, eu acho que foi mais utilizado na zaga por necessidade, porque o Vasco ontem só tinha realmente dois zagueiros à disposição. Agora, olho no Riquelme na segunda linha. Pode ser, sim, um fator diferente do Vasco aí para esse ano de 2022. Dribble, passe, lançamento. Aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer com excelência. Foi suado. Foi no sufoco. Foi nos pênaltis. Dessa maneira, o Vasco se classificou aí para a próxima fase da Copa São Paulo de 2022. E o que eu temia numa live pós-jogo contra a equipe do SKA Brasil acabou acontecendo no dia de ontem. O Vasco fisicamente ficou muito abaixo do que apresentou até agora na Copa São Paulo. E dois jogadores sentiram muito. O Andrei Santos e o Marlon Gomes fizeram as suas piores partidas com a camisa do Vasco. Mesmo assim, o Vasco teve muitas oportunidades para vencer esse jogo no tempo normal. Logo no início da partida, o Vinícius já acabou desperdiçando um pênalti. Logo depois, o Aldax fez um a zero e daí mudou a história do jogo. Porque o Vasco teve que correr atrás aí para conseguir, de alguma maneira, empatar logo o jogo e conseguir depois a virada. E como o Vasco chegou a empate, mais um pênalti. Ainda no primeiro tempo, o Vinícius ali pediu a bola novamente, encheu o pé e acabou empatando. Para o segundo tempo, o técnico Igor Guerra acabou fazendo algumas modificações na equipe. Mas não teve jeito. O Vasco não teve o volume e o ímpeto demonstrado em outras partidas. Inclusive, mudou o Vinícius de lado. Colocou o Vinícius lá pelo lado esquerdo. Muito improdutivo. O Julião, que sempre é muito efetivo pelo lado esquerdo, também não conseguiu chegar para fazer aí os cruzamentos certeiros. Aí, em um determinado momento, ele coloca o Tavares pela ponta direita. E o Tavares, infelizmente, torcedor, faz uma Copa São Paulo muito abaixo daquilo que a gente imagina aí do potencial desse jogador. Hoje, o Figueiredo é titular absoluto. Ele que acabou, inclusive, perdendo o pênalti na disputa de pênalti. Foi o jogador, ofensivamente, do Vasco que mais ofereceu perigo ao goleiro do Aldax. Agora, o Vasco está classificado para a próxima fase. Pega a fortíssima equipe do São Paulo. E eu estou curioso para entender como o Vasco vai se comportar com um adversário do tamanho do São Paulo. Porque é um adversário que, ofensivamente, vai servir para testar, principalmente, o sistema defensivo do Vasco. Pena que o Pimentel está fora suspenso. Mas o Vitão, que até agora entrou em duas partidas, se mostrou também um zagueiro de seleção brasileira. Um zagueiro muito seguro. Valeu, galera! Esse foi o Faís Catalão de hoje. Deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Tudo aquilo que a gente faz aqui é voltado ao torcedor Vascaíno. E quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso trabalho, melhor. Sigam a gente nas redes sociais. Na medida do possível, a gente vai procurar sempre estar interagindo com todo mundo. Até semana que vem, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.